Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a deixar o papelão com essas ondinhas aqui, ó, maravilhosas, gente, para você fazer lindas cestinhas como esta. Olha para você ver que coisa mais linda ficou esta cestinha. Essa cestinha, gente, vou deixar o link na descrição do vídeo e lá tá ensinando como você vai fazer essa linda cestinha, tá? Então, gente, para deixar o papelão com essas ondinhas aqui, ó, para você fazer qualquer artesanato, o que nós vamos fazer? Nós vamos, com um papelão, tá? Eu vou utilizar este papelão aqui, é só um pedacinho, né, que eu vou utilizar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma buchinha dessas aqui de vasilha mesmo, tá, gente? Nós vamos mergulhar ela num pouco de água e nós vamos, nós vamos já passar nela todinha aqui, ó. E no passar nela, gente, nós vamos deixar, você pode colocar bem generoso de água, tá? Olha para você ver. E vamos esperar uns cinco minutos, ok? Cinco minutos, vamos esperar secar. Então, gente, depois de você passar a primeira vez, deixar cinco minutos, você vai passar mais duas vezes e deixar secar cinco minutos. Aí, após a última, então, nós vamos começar a tirar. Então, nós vamos puxar essa pontinha aqui, ó, e vai sair. Olha para você ver como que vai sair ela, olha. Depois da terceira camada de água, tá? Você pode puxar, você pode puxar que ela vai sair. Olha para você ver. Se tiver algumas pontinhas de papel, como essa aqui, olha, veja. Então, você pode vir com uma lixa e lixar ela todinha, gente, nessas proximidades assim, ó, que vai sair tudinho. E você vai ter lindas ondinhas, né? Para poder você fazer qualquer artesanato. Você pode fazer cestinha, você pode fazer algumas... Qualquer outra coisa, incluindo esses ondulados, entendeu? Você pode estar fazendo. Olha para você ver. Que maravilha! E esse material é muito sustentável e as suas... Os seus artesanatos vão ficar ótimos. Olha para você ver. Então, gente, se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se em meu canal e aguarde. No meu próximo vídeo eu vou fazer uma cestinha com esses ondulados. Essa cestinha é de coração, tá? Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Então, muito obrigada!